E com a volta às aulas, os pais recebem a famosa lista de compras de material escolar. Mas poucos sabem que há regras que as escolas devem seguir no momento de solicitar esses itens. É quase volta às aulas e as listinhas de material se multiplicam. Os itens variam conforme a escola e a série do aluno. Nessa hora, é importante que os pais conheçam os seus direitos para não extrapolar o orçamento. Hoje é muito importante a gente pesquisar na internet antes e ver os nossos direitos e os nossos deveres com a escola. Então eu já vim com a lista, já com a informação completa do que eu devo levar para a escola, o que é permitido por lei. Agora, para quem não quer ou não tem tempo de pesquisar, o diretor do PROCON de Porto Alegre explica o que a escola pode ou não pedir. Não podem exigir materiais de uso coletivo. Material de limpeza, material de escritório, material para ser utilizado por todos os alunos e não individualmente. A lista de material escolar tem que ser individualizada e ela tem que estar voltada para a proposta pedagógica da escola. Mas será que as escolas estão andando na linha? É o que a gente foi conferir na feira do material escolar. Não especificaram marca nenhuma, só entregaram a lista e era para comprar conforme a gente pudesse. Onde eu quiser e a marca que eu quiser. Não especificaram nada. Correcto. Said. follow up